Caros amigos, aqui na plateia, amigos do Fado, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Fiartil. Votos de boa noite e bem-vindos à feira de artesanato mais antiga do país. Boa noite a todos. Saudades trago comigo do teu corpo e nada mais. Pois a lei, porque me sigo, não tem pecados mortais. Talvez tu queiras saber Porquê em vida já estou morto? Talvez tu queiras saber Porquê em vida já estou morto? São apenas, podes crer, as saudades do teu corpo E tu que sentes por mim? Desde essa noite perdida Sentes esse frio em ti Que eu sinto na minha vida Sentes esse frio em ti Que eu sinto na minha vida Eu sei que o teu corpo há de sentir A falta do meu Por isso eu tenho a saudade Que o meu corpo tem do teu Por isso eu tenho a saudade Que o meu corpo tem do teu Eu tenho um sonho doirado Sonho que a minha alma quer Eu tenho um sonho doirado Sonho que a minha alma quer É morrer cantando o fato Nos braços de uma mulher E é morrer cantando o fato Nos braços de uma mulher Muito obrigado Olha, o que é que eu te vou dizer? Que tu cantas muito bem, que estivestes muito bem Que estivestes no compasso, cantaste um fado de castiço O fado moraria A letra, eu estava a mexer, mas estava a ouvir A letra muito bem, muito bem dividida Muito bem dita Nota por sílaba, sílaba por nota Tudo por ler Tu és muito bom Os meus parabéns, cantaste-te muito bem Obrigado, Esmeralda Não o via Há tantos dias Tinham dado avemarias Na capelinha da aldeia Não o via Há tantos dias Tinham dado avemarias Na capelinha da aldeia Na capelinha da aldeia Esperava por ele e não vinha E como estava sozinha Fui acender a candeia Jumia o vento lá fora Passa uma hora, outra hora E ao romper da lua cheia Jumia o vento lá fora Passa uma hora, outra hora E ao romper da lua cheia E ao romper da lua cheia E ao romper da lua cheia E fosse lá pelo que fosse Tinha mais luz a candeia Mil beijos Mil juramentos E nesses loucos momentos Toda a minha alma se aleia Mil beijos Mil juramentos E nesses loucos momentos Toda a minha alma se aleia Quis mostrar-me o amor seu E jurou que era só meu Pela luz daquela candeia Quis mostrar-me o amor seu E jurou que era só meu Pela luz daquela candeia Mas vi-lhe a boca a tremer Eu mesma não sei dizer O que me veio à ideia Mas vi-lhe a boca a tremer Eu mesma não sei dizer O que me veio à ideia É que a verdade realça E essa jura era tão falsa Que se apagou A candeia É que a verdade realça E essa jura era tão falsa Que se apagou a candeia Obrigada A Sónia canta-se sem Sem mais mais Ou seja Este fado Vitória é muito difícil de interpretar E ela Fê-lo Na perfeição E logo Este fado Vitória Que o Joaquim Campos fez Que tem sido cantado e recantado Por todos os intérpretes de fado Não é pera doce De se conseguir cantar bem Por isso Como fez muito bem Cantou Muito bem Tenho os meus sensais Parabéns Foi ó bonita Que importa Se nos assalta a paixão Por quem nos sabe vencer O coração tem uma porta A porta do coração Abre-se às vezes sem querer O coração tem uma porta A porta do coração Abre-se às vezes sem querer Cruzei um dia Na vida Um olhar Tanto apreceito Que me toldou a presença Ela não pediu guarida Mas bateu com tanto jeito Que entrou sem eu dar licença Ela não pediu guarida Mas bateu com tanto jeito Que entrou sem eu dar licença O amor É um imprevisto Faz-nos rir Faz-nos chorar Faz-nos sofrer e sentir O meu coração tem visto Às vezes quer fechar Mas ele tem nem abri O meu coração tem nem abri Às vezes quer fechar Mas ele tem nem abri Que importa o riso A traição Quem ama Tudo suporta O resto Não tem valor Só quem não tem coração É que não tem uma porta Perdão Entrada O amor Pessoa que não tem coração É que não tem uma porta Para dar entrada ao amor Obrigado Emanuel, eu gostei muito desta escolha Porque eu gosto muito de Carlos Conde Carlos Conde para mim É um dos maiores poetas populares de sempre E realmente este poema é muito bonito Tu fizeste uns pianinhos muito bonito Conseguiste fazer uns roubadinhos E depois compensar O que por vezes as pessoas não sabem fazer Porque roubam tempo E depois já não têm a letra para pôr E ficam as guitarras sozinhas Tu não Tu roubaste Mas depois soubeste compensar Nota-se que estavas a cantar com muito prazer Porque realmente a tua cara Estavas a sorrir Fechavas os olhos E estavas a contemplar aquilo que estavas a dizer E isso não é fácil Tendo em conta que estamos em concurso Temos sempre de pensar nisto Uma coisa é estarmos num espetáculo nosso Estarmos entre amigos Ou estarmos num palco Como se fosse a nossa casa Outra coisa é estarmos a ser postos à prova Entre aspas Portanto, eu acho que Mais do que isto Eu não posso dizer Eu penso que fizeste tudo bem Tomar em consideração o que o Nuno disse O que a Esmeralda disse E sorte E sorte E muita sorte E muita saúde E até sempre Olá, muito boa noite E até sempre O fado nasceu um dia Quando o vento mal bolinha E o céu mar prolongava Namorada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ah, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu fado De folhas, flores, frutas, douro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal No olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro No frágil barco roleiro Morrendo a canção magoada Desse o pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que beijam o ar e mais nada Que beijam o ar e mais nada Mãe, adeus A Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Maria Guarda bem o teu sentido Que é que é que te faço Que é que te faço a chorar Que eu te levo à sacristia Oh, foi Deus, que foi servido Dar-me no mar sepultura Mãe, adeus Que embora outro dia Quando o vento na embolia E o céu, o mar, por longa Na proa de outro voleiro Volava outro marinheiro Que estando triste cantava Ah, que estando triste cantava Ah, que linda é essa tamar Meu chão, meu monte, meu fado De folhas, flores, frutas, do julho Vê-se, vês, terras de Espanha Aranhas de Portugal No olhar, sangue de choro Vê-se, vês Terras de Espanha Areias de Portugal No olhar, sangue de choro Muito obrigada Se você cantou este fato Sabia que lhe ia dar volta E deu Deu-lhe uma volta muito bem dada A letra impecável A afinação total A música é dificílima Não desafinou nada Não se mitonou nada Não, não, nada Porque as pessoas têm a mania De desafinações, não E cantou muito bem Porque foi muito intencional Nas frases Do José Régio Que não é brincadeira Cantar um homem destes Não é brincadeira Por isso, Estado, parabéns Da minha parte Completamente Sufri, sufro Noite sofrer Sofrimento até morrer O que me está destinado Dor, tristeza e nostalgia Cantar noite e dia E é minha E é minha Se não meu fado Dor, tristeza e nostalgia Cantar noite e dia E é minha Se não meu fado Sofri por muito Sofri por muito Te amar E sofrro por Te deixar Por minha esperança Perdida Mas antes Só sem ninguém Do que amar Na vida Alguém 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 Que me mata A vida Mas antes Só sem ninguém Do que amar Na vida Alguém Alguém Que me mata A vida Sofrer Sofrer Foi a minha sorte Esperando Que venha A morte A morte Sofrer Sofrer A minha cruz Alguém 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 De juntar De juntar-me Quando Quando dizes As palavras Quando disseste As palavras Deste tema Todos nós Ficámos a perceber O texto Esta mensagem Que é muito bonita Diga-se E ficámos todos A perceber muito bem Por isso Os meus sinceros Parabéns Com que vós Chorarei Chorarei Meu triste Fado Que então Dura paixão Me sepultou Que mar Não seja Amor Que me deixou O tempo O tempo Que me deixou O tempo De meu bem Desenganado De meu bem Desenganado Mas chorar Não se estima Neste estado Aonde suspirar Nunca aproveitou Triste Quero viver Pois se me dou Ai tristeza Pois se me dou Ai tristeza A alegria Do passado A alegria Do passado De tanto De tanto Mal alcança Amor puro Devido a quem De mim Tenho Ao santo Por quem A vida Em vez Dele aventuro Por quem A vida Em vez Dele aventuro Duro Com que Vós Chorarei Meu triste Fado Que em Tão Dura Paixão Me Sepultou Que Mar Não Seja A dor Que Me Deixou O tempo Que Me Deixou O tempo De Meu bem Desenganado De Meu bem Desenganado 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 Muito obrigada Obrigada Bem Mariana Realmente Tu és uma força Da natureza Tens uma bela Extensão de voz E tendo em conta A idade Que tu tens É para ti Realmente Não é normal Com a tua idade Já ter Este poder vocal Já ter esta voz Tão definida Por norma A voz está a mudar Certo Colegas É verdade Não é Nesta idade A voz está a mudar E há sempre ali Umas indefinições O tom Não é sempre Tão igual Tão definido Tu não Em toda a extensão De voz O tom é o mesmo A cor é a mesma Portanto Fantástico Mal canta o galo Em doce Em doce sol Firmo no selim Nunca tive um sobresalto Se um touro Searas O tom é o mesmo 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 Mais marcado Mais marradas Dá fome Do que um touro Trasmalhado Já disse um tom é o mesmo Já disse um homem Como disse o Nuno É um fado É um fado já bastante cantado Um fado Ribatejano É sempre um fado viril Um fado bonito Você cantou bem Pronto Aí com todo o vigor E toda a força interior Que tem E que lhe entregou E penso que Foi uma atuação Bastante limpinha Bastante bonita Não tenho nada A testar Contra isso E acho que foi muito bem Mas parabéns Cheio de penas Cheio de penas Me deito Ai com mais penas Com mais penas Meu vento No meu peito Já me ficou No meu peito Este jeito O jeito De te crer Tanto Desespero Tenho por meu Desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Não te quero Eu digo que te não quero E de noite De noite sonho contigo Se considero Que lhe hei de morrer No desespero No desespero Ai que eu tenho De te não ver Estendo o meu chão Estendo o meu chão No chão Estendo o meu chão E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima Tua Ai que alegria Me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima Por uma lágrima Tua Que alegria Me deixaria matar Até a Amália te beijava De parabéns É isso É isso aí Até ela te beijava Intensamente de parabéns Porque ela também gostava De ouvir cantar bem E tu cantas muito bem A Teresa é ao que se diz Uma fadista feita Os meus sinceros farbões Boa noite a todos Boa noite ao Júri Se não esqueceste O amor que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esqueço o passado E volta para o meu lado Porque já estás perdoado De tudo que me chamaste De tudo que me chamaste Volta, meu querido Volta, meu querido Volta, meu querido Mas volta como disseste Arrependido Arrependido De tudo que me fizeste De tudo que me fizeste De tudo que me fizeste Acha o que eu ver Já basta para teu castigo Essa mulher Essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltes Toma cautela Porque eu aceito Que vivas antes com ela Pois podes crer Que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu peço É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar O teu retrato comigo Pra eu julgar Que ainda vivo contigo Deixa ficar Deixa ficar O teu retrato comigo Pra eu julgar Que ainda vivo contigo Obrigada Palavras para quê? Estás muito bonita Cantaste muito bem A dicção estava lá A melodia estava correta E o que é que eu posso dizer? Parabéns Gostei muito, muito de ouvir E o público também Notou-se pelos aplausos Meus parabéns Obrigado Música 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 Música